Oi pessoal, tudo bem com vocês? Falamos aqui do Estádio Municipal porque vai começar neste sábado, dia 15 de abril, o Campeonato de Interbairros. Campeonato este organizado pela Prefeitura Municipal e com parceria e também com certeza o apoio do Projeto Mais Que Atleta. Projeto este maravilhoso que vem aí desenvolvendo com as crianças de nosso município. Este campeonato vai ter a competição da Sub-15, 13, 11, 9 e 7 e acontecerá aqui no Estádio Municipal a partir das 8 horas. O Gene Van, que é diretor do Projeto Mais Que Atleta, muito contente, ele pontuou todas as observações a respeito deste campeonato e do início desta ação que vai aí trazer muita alegria entre a criançada e com certeza desenvolve já um trabalho excelente em nosso município. A previsão de duração da competição é até metade de julho, meados de julho e a expectativa de participar do evento é umas 550 crianças, entre masculino e feminino. A competição será sábado sim, sábado não, devido ao campeonato adulto que está acontecendo no município, então os jogos serão sábado sim, sábado não. Convidar toda a população para estar prestigiando aí esse grande evento aí, os pais das crianças envolvidos aí para estar prestigiando aí, com certeza será um grande evento aí. Agradecer o apoio também da Prefeitura Municipal de Juína, Secretaria Municipal de Esporte também, Stefânia, Prefeito Paulo, pelo total apoio à competição. Quem também reforçou o convite foi a Secretária de Esportes aqui do município de Juína e muito contente ela falou da importância do desenvolvimento deste projeto maravilhoso aqui em nosso município. Nós estamos muito felizes com esse projeto que tem ganhado cada vez mais uma proporção maior. E neste sábado então nós teremos esse campeonato e nós gostaríamos de convidar toda a população para estarem prestigiando a partir das 8 horas aqui no ginásio municipal. Isso é de suma importância para a interação das crianças e principalmente a família, não é? Isso mesmo. Nós sabemos da importância do esporte em todas as áreas, né? Na questão do desenvolvimento social e para a criança é uma forma de estar incentivando eles, né? A prática do esporte. Então nós estamos reforçando o convite para que todos estejam prestigiando. Obrigado.